Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma tag pra vocês que é a tag de Natal, respondendo algumas perguntas dessa tag pra vocês, tá? Mas antes da tag eu vou pedir vocês pra dar um quesinho nesse vídeo, tá? E se inscrever no meu canal quem não é inscrita e vamos à tag, né? Então, desafio a minha amiga Nisse Demetre a responder essa tag, tá? E Mônica Garcia também, ok? Depois eu coloco o link do canal das duas aqui embaixo na descrição, tá? Pra vocês. E vamos à tag, né? Primeira pergunta. Qual é a comida de Natal preferida? A minha comida de Natal preferida. Adoro o bacalhau de nata. Segunda pergunta, né? Costumo montar árvore em Natal e fazer decoração natalina? Sim, costumo. Adoro decoração natal, adoro montar árvore, todas essas coisas eu adoro fazer. Qual a sua música de Natal preferida? A minha música de Natal preferida é aquela tradicional, que é Jingle Bell, Jingle Bell, mas eu não sei como se chama. Adoro essa música natalina. Se eu costumo assistir filmes natalinos, e qual é o meu preferido? Adoro assistir filmes com histórias de Natal, mas não me pergunte em nome, que eu não me lembro de nenhum deles, mas eu assisti vários, vários. Adoro. Tem um que é com Tom Hanks, que é um trem, com todas as crianças e durante a viagem do trem acontece um tanto de coisas nesse filme. É um filme de Natal, mas eu não me lembro o filme, mas eu adorei esse filme. Com quem eu gostaria de passar o Natal? Com as minhas filhas, né? Juntas com minhas filhas, mas infelizmente não vou poder, né? Esse ano, passar o Natal com elas. Quando eu gostaria de passar o Natal? Gostaria de passar com minhas filhas, mas no... Tipo, em Estados Unidos, um lugar assim, bem diferente, eu gostaria de passar, né? Mas com minhas filhas, comigo também, pra festejar. Como eu espero que vai ser o Natal esse ano? Bom, eu espero que seja o Natal tranquilo, com muita paz, com muita saúde também, né? Não só pra mim, mas pra todos os familiares e amigos e a vocês também. E o Natal, sem problemas, né? Deixa eu ver a próxima. Número 8. Como você espera que seja... Não, quais foram os melhores Natais da minha vida até hoje? Não me lembro. Todos, eu penso que todos, Natais foram bons. Assim, tirando certos anos, né? Teve o primeiro ano que a minha mãe morreu, já. Então, quer dizer que aquele Natal ali já não foi tão bom, né? Que tem o que isso? É... 14 anos faz, mais ou menos. Então, aquele Natal ali, há 14 anos atrás, não foi muito bom, né? Porque não tinha mais a minha mãe, né? Mas, tirando isso, todos os outros Natais, pra mim, foram bons. Normal. É... Quais foram... Não, o que você deseja... O que eu desejo para mim nesse Natal? Ah, eu desejo... Muita saúde pra mim, nesse Natal. Né? Estar bem, me sentindo bem pra comer muito e beber também, né? Comer e beber. Com moderação, claro, né? Se eu pretendo comprar roupa pra esse Natal? Não, não penso em comprar roupa pra esse Natal. Tem muita coisa que eu nem usei bem, então, vou usar o que eu tenho. Até porque eu não vou pra nenhum lugar de especial, então, não pretendo gastar muito nesse Natal. Para mim, o que significa o Natal? É o momento de repensar o ano que está passando, né? Pra que no próximo seja o melhor, né? E de festejar mais um ano de vida, né? De estar aqui festejando esse momento. É isso. Então, meninas, essa é a tag, tá? E espero que vocês tenham gostado, ok? E eu desafio as minhas duas amigas, Miss Demeter e Mônica Garcia. Depois vocês vão lá no canal das duas pra conferir essa tag. Que eu estou desafiando elas duas a fazer essa tag, ok? Então, vão lá depois. A descrição vai estar aqui embaixo no canal, tá? E beijo e não esqueçam de se inscrever no meu canal e me dar um okzinho. Tchau!